Aquecimento 5, 4, 3, 2, 1 e vamos lá, marchando. Vem no aquecimento básico, respira e solta. Marchando suave, sem pressa, tranquilidade. Marchando, respira, solta. Muito bem. Hoje, vamos fazer com vassoura, tá bom? Respira e solta. Agora vai fazer assim, passos laterais. Empurra, empurra, ok? Muito bem. Respira e solta. Suave. Agora chuta para trás e empurra. Chuta para trás e empurra para lubrificar o joelho e os ombros. Respira e solta. Marchando. E ótimo, aquecimento finalizado. Vamos agora para o treino principal, tá bom? Tranquilidade. Faça suave, sem pressa, tá bom? Respeitando seus limites. Vamos que vamos. Prepara. Mantenha sempre a respiração. Vamos puxando pelo nariz. Prepara. Vamos lá. E... Começando. Vamos lá. Vem na marcha. Suave. Respira. E marcha. Balança a vassoura. E marcha. Balança a vassoura. Agora vamos a... Vamos chutar e empurrar. Chuta, empurra. Vamos lá. Muito bem. E... Chuta, empurra. Agora vai elevar o bastão e desce, tá bom? Quando você levantar, passa para o lado. Vamos lá. Respira e solta. Respira bem. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Bastão na altura do peito, sobe e chuta. Chuta, chuta e sobe. Muito bem. Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Agora vamos marchando novamente e balança a vassoura, tá bom? Vamos lá. Respira. A gatinha tá... A gatinha tá só mexendo aqui na câmera. Respira. 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 Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Pegando no pé ou na batata da perna. Assim, ó. Respira. 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 No pé ou no pé ou na batata. Vai e volta. Vá e volta. Vamos lá, ó. Vai e volta. vai e volta, respira e solta, vai e volta, vai e volta, a gatinha só balança na cama aqui, vamos lá, muito bem, vamos agora triscar no joelho, triscando no joelho, vamos lá, respira e solta, próximo exercício vamos utilizar uma cadeira, se você puder, faça no sofá ou sentando na cadeira, respira e solta, muito bem, pega uma cadeira, coloca a cadeira na parede, tá bom, vamos lá, afasta as pernas, senta, joelho, joelho, sobe, senta, joelho, joelho, sobe, senta, joelho, joelho, sobe, respira e solta, mais uma descansa, ótimo, agora vamos beber água, manter a hidratação e encarar a segunda rodada, vamos lá, vamos lá, braço para frente, joelho, joelho, vamos lá, respira e solta, muito bem, agora assim, dobra o braço, chuta para trás, dobra o braço e chuta, dobra e chuta, vamos lá, olha aí a gatinha na área, hoje ela está energizada, muito bem, muito bem, agora empurra e passa para os lados, empurra e empurra, vamos lá, vamos lá, respira e solta, respira e solta, muito bem, agora joga para cima, passa para o lado, vamos lá, respira e solta, respira, respira, respira e solta, Agora vamos empurrar e chutar só com a perna direita, tá bom? Vamos lá! Respira e sobe. Ótimo! Agora perna contrária. Vamos lá! Muda da perna. Joga duro! Empurra e volta. Ótimo! Agora vamos com a marcha. Marcha e balança. Muito bem! Respira. Vamos lá! Trabalhando os braços, as pernas, o corpo todo. Todo o nosso corpo em movimento. Melhorando a saúde, melhorando os músculos e queimando gordura. Ótimo! Agora só assim, só na joelhada. Vamos lá! Muito bem! Respira e solta. Agora pega a cadeira, coloca na parede, afasta as pernas, senta e joelho. Vamos lá, senta, joelho, joelho, sobe, fortalecendo as coxas e o bumbum e também o braço. E descansa. Vamos agora beber água e ir para a terceira rodada, ok? Bebe água. E vamos que vamos. É isso aí, respira. Vamos lá. O próximo exercício vai ser assim. Dois para o lado, volta. Dois para o outro, volta. Vamos lá, caminhando. Muito bem, respira e solta. Respirando, para manter a pressão equilibrada. Puxa pelo lariz, solta pela boca. Vamos nessa. Agora só assim, só no chute, tá bom? Vamos lá. Puxa e chuta. Ok? Puxa e chuta. Muito bem, muito bem. Agora sim, ó. Para o lado, volta. Para o outro, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Agora empurra e chuta para trás. Empurra e chuta. Ótimo. Agora na marcha. Balança. E marcha. Respira. Respira. E marcha. Respira. Muito bem, muito bem, agora é só com o braço, joelho e desce, vamos lá, só com o lado direito. Agora o lado contrário, sobe e volta, vamos lá. Respira e solta, agora vai ser assim, puxa o bastão na altura do peito e chuta para o lado, puxa e chuta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, próximo exercício, senta e levanta na cadeira, ok? Afasta as pernas, senta, joelho, joelho, levanta, muito bem. Respira. Respira. Muito bem. E descansa, ótimo. Agora vamos beber água e relaxar o corpo, ok? Relaxar o corpo. Bebe água, descansa, pode sentar. Hora do alongamento, vamos pegar no pé, pode também colocar o pé na cadeira se tiver difícil, tá bom? E vamos lá, alongar a coxa e relaxar o quadril. Postura, respira. Postura, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perna contrária. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos agora sentar, senta e estica as pernas para frente, tá bom? Coloca a cadeira na parede para a cadeira não escorregar. Pega na canela ou pega no chão, tá bom? Para a gente alongar as costas e toda a parte de trás da perna. Bora lá? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, respira. Oito, nove, dez. Muito bem, finalizamos. Ajeita a postura, circula os ombros. Relaxa a cervical, circulando os ombros. Muito bem. É isso aí, meu povo. Se gostou da aula, comenta. Somos abençoados, somos vitoriosos. Para a gente estar sempre compartilhando coisas boas para a nossa vida, né? Falando coisas boas, falando coisas positivas, né? Para a gente estar sempre em harmonia consigo mesmo, né? Com o nosso corpo. É isso mesmo, meu povo. Um grande abraço, um ótimo descanso. E até a próxima aula, se Deus quiser. Show! Show!